Música Olá, o João López Sérgio começa agora e na edição de hoje você vai ver. O Festival de Música integra as rádios públicas do Estado e a nossa rádio universidade e a parceria garantida na iniciativa. Já pensou em medir a sua habilidade de leitura em língua estrangeira? Pois o teste de ciência realizado na universidade na última sexta-feira pode ser a ferramenta que você procura. Entenda uma doença chamada brucelose, que foi tema de seminário que aconteceu em abril no Centro de Ciências Rurais. E ainda, quadro com professores do Centro de Ciências Rurais, a oportunidade e a previsão do tempo. É agora o Jornal da UFSM. Música Um café da manhã comemorativo aos dias das mães foi realizado no hall do prédio da reitoria na última sexta-feira. O reitor Paulo Burmo e o vice Paulo Baiar receberam as mães dos demais servidores que chegaram para trabalhar. O café também contou canções executadas no violino por estudante do curso de músico, Matheus Lameira. E a organização da atividade foi da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Cabinete do Reitor. Bom, já pela tarde da sexta-feira, a programação do Espaço Alternativo contou com a oficina de fotografia no Jardim Botânico da UFSM. A atividade proporcionou aos participantes desenvolver técnicas fotográficas e contemplar a bela natureza do local. As oficinas de fotografia são ministradas pelo servidor Beto Fiedeler. A Rádio Universidade em parceria com cinco rádios do Estado promou o Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. Veja a seguir como vai funcionar este festival. Olá, Jair. Eu estou aqui com o Renato Molina, que é diretor da Rádio Universidade, que vai contar para nós um pouco como funciona, então, o Festival de Música das Rádios Públicas que vai acontecer este ano aqui no Rio Grande do Sul. Olá, Renato. Conta para nós o que é o festival e qual o objetivo dele. Tudo bem, Laís. Olha, é grande prazer a gente estar de novo aqui na TV Campos. O Festival de Música das Rádios Públicas, eu acho que vem fundamentalmente cobrir uma lacuna que estava descoberto, literalmente, na música do Rio Grande do Sul, fundamentalmente para uma série de músicos que labutam em vários gêneros musicais aqui no nosso estado. Ele é um pouco diferente no sentido de que ele não é um festival onde vai haver apresentação de palco, como a gente está habitualmente acostumado, principalmente os festivais nativistas, onde se tem final de semana, onde os músicos se apresentam. Ele é um pouco diferenciado. Por que eu digo que ele é diferenciado? Os músicos, os compositores, instrumentistas, letristas, enfim, vão participar através das suas obras já gravadas em estúdio, ou seja, já com o trabalho pronto. Esses trabalhos deverão ser enviados às rádios que participam deste festival, que são rádios públicas, por isso o nome Festival das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul, que é encabeçado, esse grupo de rádios, através da Rádio Cultura de Porto Alegre, onde nós estamos inseridos também mais a Rádio da UFPEL, a FURG de Rio Grande, a Unijui, Rádio Unijui da Unijui, e a UPF. Então são as rádios que estarão participando deste festival. Obviamente, de alguma maneira, nós estamos cobrindo praticamente todo o Rio Grande do Sul, beneficiando a vários músicos, instrumentistas, letristas, enfim, do nosso Rio Grande do Sul. E como faz para se inscrever no festival? Olha, para ser bastante pontual, no nosso caso aqui, na Rádio Universidade, como também eu acho que nos outros casos também, você entra no site da rádio, você pode entrar através do site da universidade, www.ufsm.br barra rádio. Você vai entrar lá e você vai encontrar um link, aliás, na realidade, dois links. Um com o regulamento, que você vai ler para poder entender direitinho como participar, e um segundo link, que é o da ficha de inscrição, que você vai baixar, vai se inscrever. Só que esse material tem que ser entregue pessoalmente, em mãos, analogicamente, nas rádios, no nosso caso aqui na Rádio Universidade, décimo andar do prédio da reitoria no campus, para que a gente possa enviar para Porto Alegre, para a Rádio Cultura. Essa é a maneira mais precisa para se fazer isso. Ou você também pode mandar via correio. Aí você vai ter que pegar, também no site da Rádio Universidade, pegar o endereço da rádio para você mandar o seu material bem acondicionado, bem direitinho, via correio, para nós, para a gente mandar para Porto Alegre. Então tá. E quais os tipos de materiais que vão ser recebidos no festival, e os tipos de, a categoria de premiação, no caso? Você está referindo ao tipo de trabalho musical. Olha, pelo regulamento, estão colocadas as categorias musicais de pop rock, rock, jazz, blues e a linha instrumental, que tenho eu, para mim, que na linha instrumental, abre um leque bastante grande para os instrumentistas do Rio Grande do Sul, e, inclusive, com a possibilidade de se utilizar os nossos ritmos aqui do Rio Grande do Sul nesse trabalho também. Em relação à premiação, também está lá no link do site da Rádio, a premiação fala de melhor letra, melhor instrumental, eu estou olhando para lá porque está tudo lá, viu? Melhor intérprete, cantor e cantora, ou grupo, melhor instrumental, melhor arranjo e melhor música voto popular. Isso é muito legal, porque o pessoal vai poder entrar no site, no site que a gente vai definir depois, para onde o pessoal vai entrar, depois de ouvir as músicas que vão rodar em todas as rádios participantes do festival. Você vai ouvir aqui na Rádio Universidade e nas outras rádios que fazem parte do projeto, e aí você vai poder entrar lá no site e vai poder votar, ó, eu quero a música tal do fulano de tal. Esse voto é o voto popular, que vai ser computado, e essas músicas vão entrar na programação das rádios participantes. Que bacana. Então, Renato, deixa aí o convite para o pessoal que queira participar do festival. É isso aí, pessoal, até porque a data limite para nós aceitarmos as inscrições é dia 19 agora desse mês, então corre aí, se o seu trabalho ainda não está pronto, falta aquele acabamentozinho, então, ó, corre que ainda dá tempo aí para você se inscrever no Festival das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul. A gente está esperando o seu trabalho para que a gente possa rodar aqui na Rádio Universidade com muito carinho, uma grande satisfação, a gente está rodando trabalhos de gente nova ou de algum pessoal que está por aí, mas que ainda não teve ainda a oportunidade de rolar o seu trabalho no rádio. Por favor, até o dia 19, hein, não se esqueçam. Obrigada, Renato. Voltamos ao estúdio, Jair Alain. Bem, e as inscrições aí estão abertas até o dia 19 de maio e segunda que vem. Elas podem ser feitas presencialmente ou por correspondência. São aceitas músicas dos gêneros aí rock, pop rock, blues, MPB e instrumental. Bom, as cinco categorias de premiação do festival são melhor música com letra, melhor música instrumental, melhor intérprete vocal, melhor intérprete instrumental, melhor arranjo e melhor música. Bom, essa última categoria de melhor música conta com voto popular. O regulamento completo, a ficha de inscrição, estão disponíveis no site da Rádio Universidade. Vamos agora para um rápido intervalo. Em breve, entenda como funciona o teste de suficiência em língua estrangeira na Universidade. Olá, o Jornal da FSM está de volta. Medir habilidade de leitura em língua estrangeira. Esse é o objetivo do teste de suficiência que aconteceu na última sexta-feira. Veja como funciona a prova. Sete auditórios do campus e mais uma sala do Centro da Educação ficaram lotados no dia 9 de maio. O motivo foi a aplicação do teste de suficiência em língua estrangeira. O teste de suficiência, eu gosto de enfatizar que é uma testagem de leitura em língua estrangeira. Ou seja, não é um concurso público. Os candidatos estão aqui para testar a habilidade de leitura em uma das línguas estrangeiras que o teste, então, da Universidade oferece. Inglês, espanhol, alemão, francês e português são as opções de língua para o teste. A prova de português é exclusiva para candidatos estrangeiros. No total, foram 1.221 candidatos inscritos. 793 desses fizeram o teste de inglês. Bom, a prova versa sobre um tema do universo acadêmico, não privilegiando nenhuma área do conhecimento. Por exemplo, nós já abordamos temas como plágio no universo acadêmico. Então, nós optamos pelas provas objetivas em todas as línguas para facilitar aquela questão da correção e os candidatos receberem os resultados com prazo menor de tempo. Clayton veio do campus de Frederico Westphalen para fazer o teste de inglês. Como é aluno da pós-graduação, precisa apresentar suficiência em pelo menos uma língua estrangeira para finalizar o curso. Na minha opinião, acho que além da obrigatoriedade que a gente tem como curso pós-graduação realizar esse teste, eu acho que também é importante porque a nossa área agronomia, a inserção das multinacionais aqui no Brasil, eu acho que elas exigem bastante essa questão de ter uma língua, digamos, a mais, além do nosso português. Então, eu acho que o inglês hoje está muito inserido mundialmente e eu acho que por isso, na minha opinião, é muito importante essa questão. Então, se inserir em novos locais, não somente trabalhar aqui no Brasil, mas talvez sair em algum outro país aí, uma oportunidade de trabalho. Os alunos da pós-graduação são apenas uma parte do público do teste. Vamos, então, atender a nossa comunidade do UFSM, incluindo alunos de graduação que estejam no último ano do curso, que sejam prováveis formandos, servidores técnico-administrativos, professores e alunos de pós-graduação. Nosso maior público, atualmente, são os alunos de pós-graduação. A prova dura cerca de duas horas. A organização é do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. O teste de suficiência é realizado a cada semestre. A previsão é de que o próximo aconteça em outubro. A comissão que organiza o teste de suficiência está disponível para atendimento à comunidade universitária. Pode ser presencialmente, na sala 3301, lá do Centro de Educação, ou pelo telefone 3220-8984. As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2014, podem ser realizadas a partir de hoje, às 10 horas da manhã. E segundo o MEC, Ministério da Educação, a inscrição será realizada exclusivamente pela internet, no site que aparece aí na tela. Bom, o sistema ficará aberto até o dia 23 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 35,00. O prazo final para o pagamento do boleto é dia 28 de maio. Quem estiver concluindo o Ensino Médio 2014, matriculado em Escola da Rede Pública, está isento do pagamento da taxa. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro e o Enem ajudará a compor a nota do vestibular 2014 da UFSM. Então, gurizada, né? Segure nos livros, que é uma baita ajuda, hein? Muitas pessoas conseguiram vagas aqui na universidade graças ao bom desempenho do Enem. Agora é o momento de sabermos como inicia o tempo nesta semana. Então, vamos à previsão do tempo com a repórter Vitória Londero. Bom dia, Jair. Hoje a manhã começou ensolarada aqui no campus de Santa Maria, mas com um clima bem friozinho em torno dos 17 graus. A previsão para hoje é que tenhamos um dia com predominância de sol, mas com uma pequena possibilidade de chuva pela parte da tarde. A máxima para hoje é de 23 graus e a mínima de 14. Amanhã o dia também deve seguir com bastante sol e não há previsão de chuva. A máxima para esta terça-feira também deve ficar nos 23 graus e a mínima nos 14. Vitória Londero com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Vitória. O Jornal da UFSM também traz quadros informativos sobre os diversos setores da Universidade Federal de Santa Maria. E no quadro de hoje, o destaque é o Centro de Ciências Rurais. Olá, eu sou a professora Neila Richards do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E hoje vim conversar com vocês sobre um projeto de extensão que está ocorrendo aqui na Universidade. É o Projeto Social da Quarta Colônia. Esse projeto, ele engloba nove municípios. E qual é o principal objetivo? O principal objetivo é fornecer para a população de Santa Marinha e região produtos com uma qualidade assegurada. Uma qualidade tanto nutricional e alimentar e segurança assegurada mesmo. Bom, como funciona esse projeto? Neste projeto, são vários alunos e vários professores envolvidos, nós estamos fazendo visitas às propriedades, vendo a maneira como o produtor trata o seu produto, desde a matéria-prima até a sua conservação. E como ele transporta esse produto para as feiras e para o supermercado. Esse projeto é um projeto bem abrangente. O pessoal da extensão rural analisa a parte socioeconômica e como está a sucessão nas propriedades. O pessoal da tecnologia de alimentos analisa as boas práticas de fabricação, a higiene do produto e como esse produto é embalado e entregue para o consumidor. E já o pessoal das artes visuais faz toda a parte de logomarca e logotipo da empresa. É um projeto que já está em andamento desde novembro do ano passado e vai terminar agora, dezembro deste ano. Então, gostaria de pedir aos consumidores que quando comprarem os produtos da colônia, olhem bem o produto, porque o produto está ficando cada vez melhor, com mais qualidade e mais bonito. Obrigada. Está certo. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. O Jornal da UFSM está de volta. O repórter Felipe Laude selecionou aí uma boa oportunidade disponível aqui no UFSM. Ele vai nos contar agora. Então, aí Laude, qual é a novidade que você traz para a gente? A Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, oferece duas bolsas para estudantes aqui da UFSM. Uma vaga é para aluno com fluência em inglês e a outra para fluente em espanhol. Os interessados devem se inscrever até terça-feira, dia 13, no e-mail saia.ufsm.br. As entrevistas com os candidatos acontecem nos dias 15 e 16 de maio e os resultados serão divulgados até o dia 20. Os documentos que o candidato deve enviar por e-mail e outras informações você obtém pelo telefone 3220-8774. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laude. E amanhã ocorre o 12º ciclo de palestras em pecuária de corte. O evento inicia às 1h30 da tarde com as inscrições no Auditório dos Centros de Ciências Rurais. A entrada é gratuita e os participantes podem ganhar certificado de presença. E o tema do ciclo é a produção de bovino superprecoce como alternativa de aumento na rentabilidade da propriedade pecuária. De acordo com o professor Ivan Luiz Brondani, que coordena o Laboratório de Bovinicultura de Corte, a produção superprecoce apresenta excelente qualidade de carne e diminuição dos danos causados ao meio ambiente. Por esses fatores, fica o convite para que os profissionais da área prestigiem o evento. E por falar em bovinicultura, a brucelose é uma doença de infecto-contagiosos que geralmente atinge os bovinos. E essa zoonose pode ser transmitida ao homem pelo leite, queijos não pasteurizados. E outra dança preocupante é a tuberculose. Bom, o seminário que aconteceu na UFSM discutiu o que tem sido feito para erradicar essas doenças. Em 2001, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instituiu o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, o PROCETUB. Para dar suporte a esse programa, surge o Laboratório e Diagnóstico de Brucelose Animal no curso de Medicina Veterinária da UFSM. O objetivo é detectar e combater essas zoonoses nos animais. O seminário, que aconteceu no auditório do Centro de Ciências Rurais, reuniu representantes do Conselho Regional de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, secretários de Agricultura, médicos veterinários e alunos. O seminário serviu para atualizar a comunidade local e regional sobre os resultados e demandas do laboratório, que atende 60% do estado, especialmente em doenças de ovinos. Mais de 2% do rebanho ovino do estado é afetado pela brucelose. Atualmente, o laboratório já realiza os testes sorológicos nos animais. O coordenador regional da Secretaria de Agricultura foi um dos palestrantes do evento. Nós temos um trabalho que nós estamos realizando aqui junto com o CORED, que é justamente uma prioridade do CORED, que é trabalhar com a questão da bacia leiteira. Nós criamos alguns programas que vêm ajudar nesse trabalho com a tuberculose, que é tentar construir a sanidade animal na origem. E esse programa faz isso, justamente com essa necessidade dos produtores, com a necessidade de a gente ter dentro da universidade todos os elementos, do banco do conhecimento, nada mais justo do que a gente construir uma relação do estado com o CORED, com a universidade, criar um laboratório que vai ser excelente. A meta do Procetube é erradicar as duas doenças do estado. Isso vai permitir um melhor status sanitário do rebanho e permitir um maior valor agregado na exportação da carne e leite. Está certo? O Jornal da FSM fica por aqui. Bom, não esqueça que também nós estamos na internet, pelo site ufsm.br barra tvcampos. E estamos ao vivo até para o mundo inteiro, né? E não se acanhe em ver críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só enviar o e-mail para tvcampos15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá.